Bom dia! Hoje são 15 de novembro de 2023, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Estou aqui no centro de Brasília, na esplanada dos ministérios. E aqui, atrás de mim, o Congresso Nacional. Congresso Nacional, você vê aí. Bom dia! Vamos aqui, gente, analisar mais um comentário que recebi ontem em meu canal. Mais um comentário. E aqui, o comentário de Edson Martins. O Edson Martins, ele mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Edson Martins. Em meu canal ontem, coloquei um vídeo do Antônio Galvão, o Pilastra da Verdade. Ele falando sobre aquela ilusão dos cristãos, de que a onisciência está no Deus da Bíblia. Deus algum existe, Deus algum é onisciente. Então, o Antônio Galvão fez um vídeo explicando isso aí. Muito bom o vídeo dele. E o vídeo recebeu muitos comentários. Então, eu trouxe aqui o do Edson Martins. Infelizmente, eu trago aqui um celular. Não gosto de celular e não tenho celular. Mas aqui eu pedi por empréstimo. Eu queria imprimir o comentário, mas não deu. Então, aqui fica até um pouco difícil para ler. Mas vamos lá. No vídeo aí, o Antônio Galvão, ele explicou que foi cristão, fervoroso e pastor. O Antônio Galvão e pastor evangélico aí, ele foi também. Então, ele disse que permaneceu numa igreja cristã evangélica, em igrejas cristãs evangélicas. Ele permaneceu ali durante 43 anos. Imaginem, 43 anos dentro do cristianismo aí e cristianismo evangélico, diz o Antônio Galvão. Ele, durante 43 anos, não percebeu que o cristianismo é mais uma ilusão religiosa. Mas agora, ele já está sabendo, o Antônio Galvão. Ele é um ateu convicto. Muito bem. Então, o Edson Martins assistiu ao comentário lá dele, assistiu ao vídeo, melhor dizendo, assistiu ao vídeo do Antônio Galvão e escreveu assim, o Edson Martins, abismado pelo fato de o Antônio Galvão ter permanecido na religião e religião cristã durante 43 anos. O Edson Martins achou isso um absurdo. Então, o Edson Martins escreve assim, ele diz assim, 43 anos no engano, Eustáquio, como pode? E olha que esses camaradas pegaram uma época boa. O texto aqui está meio apagado por causa do celular e o sol aqui. Esses camaradas pegaram uma época boa com internet e informações. Aqui, saiu aqui o comentário. Olha o horrível. Celular, meu amigo. E olha que eu não tive isso. O Edson Martins dizendo que não teve isso. Não teve acesso à internet e tal. Mas ele diz aqui, o Edson Martins, que nunca foi religioso. Nunca foi religioso. E ele diz que nunca foi religioso apenas por raciocínio lógico. Ele diz aqui, apenas por raciocínio lógico, desde criança, deduzi... Agora aqui, é incrível aqui, viu? Deduziu que Deus algum existe. Tudo isso é fruto da imaginação humana. Ele continua, o Edson Martins, apenas observando a realidade e comparando-a com as narrativas. Aí ele diz aqui, é a que engoliu aqui o texto. E aí ele diz, apenas olhando a realidade, apenas estudando, ele diz aí, depois passou a estudar textos. Mas ele diz aqui, apenas olhando a realidade, é fácil ver que Deus algum existe, que Deus algum faz alguma coisa por alguém. Diz aí o Edson. Aí ele diz, ó, que logo chegou ao ateísmo, sem mesmo conhecer, ó, olha aí, qualquer igreja ali, ó. E ele diz, ó, que dentro de uma igreja, veja bem o que ele diz, dentro de uma igreja, as pessoas só ouvem bobagens, que nada tem a ver, olha aí, ó. São apenas fundamentações miseráveis, diz aí o Edson Martins, ó. Infelizmente, não consigo ler aqui por completo o comentário dele, porque aqui o texto foi cortado aqui pelo celular, ó. Tentei imprimir no papel aí, como sempre faço, mas devido aí a minha rapidez, eu não imprimi. E agora me arrependi por não ter impresso isso aqui, ó. Mas o que diz aí o Edson Martins? O Edson Martins diz isso, gente. Religião é um atraso. Religião está aí para tirar o dinheiro do fiel, para enganar o fiel com promessas ridículas. O homem é um animal racional. Homem algum deveria acreditar em deuses, em demônios, em almas, em espíritos. Homem algum deveria acreditar nisso. Então, o Edson Martins está dizendo aqui que ele jamais entrou numa igreja, que ele sempre foi ateu, igualmente a mim, igualmente ao Henrique Agostinho Silvério, igualmente ao nosso amigo que mora em Manaus, o mago do realismo, né? Eu também, da mesma forma que o Edson Martins, eu nunca entrei numa igreja. Entrei assim, lá em Sobral, católica, só para acompanhar, às vezes, assim, passando e tudo, por curiosidade. Mas eu sempre fui ateu, sempre. O Edson Martins também. Henrique Agostinho Silvério também. Sempre ateus. No vídeo do Antônio Galvão, que foi cristão 43 anos, 43 anos da vida dele, ele diz que ele não se acha um gênio, o Antônio Galvão. Ele diz que não pode ser chamada uma pessoa de gênio. Por que ele diz isso? Porque ele diz, como é que eu posso ser um gênio se eu fui enganado 43 anos no cristianismo? Viu aí? Ele diz isso no vídeo dele. Então, o Antônio Galvão diz que ele não pode ser chamado de gênio, porque ele pertenceu por 43 anos a uma religião, o cristianismo. Então, ele diz que não é um gênio. Segundo ele, gênio é aquela pessoa que nunca foi enganada por religião alguma. Então, isso aí é gênio. Então, para o Antônio Galvão, eu sou um gênio, porque eu nunca entrei em igreja alguma. O Edson Martins, para ele, também é um gênio, porque o Edson Martins não entrou em igreja alguma. Da mesma forma, Henrique Agostinho Silvério é um gênio para o Antônio Galvão, porque também não entrou em igreja alguma. Então, é isso aí, gente. Veja a situação aí. É ilusão. O homem é que cria deuses, o homem é que cria dinheiro, o homem é que cria dízimo, o homem é que cria a exploração. O homem explorando o homem. É isso aí, ó. Então, mais um vídeo e muito obrigado.